O que é que é o Silvio? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Magic no canal, mais um episódio da nossa série de FIFA amigos rumo ao topo do futebol mundial e ao redor. No último episódio, a coisa não correu bem amigos, o Silvio já fez um jogo em off e também não correu muito melhor. Vem de dois empates nesse jogo, no último minuto, no último lance da partida, o Silvio conseguiu um empate, depois de dar muito rush ali contra o Olympique, o empate 1 a 1 e o Silvio entretanto fez outro jogo em off em que estive a perder por 1-0, estive a ganhar por 2-1 e depois é por empatar o 2-2, mas também é um adversário bastante forte. E não há adversários fáceis neste momento amigos, por isso vai ser difícil, temos apenas 2 jogos e a vitória é a única coisa que me interessa, se eu não ganhar vou acabar por manter na 2ª divisão mais uma época e vamos ganhar os 14.600 coins que até são bastante porredos, mas o Silvio se curtia de ganhar os 20.000 era um boost de coins bastante interessante. Amigos, para o jogo de hoje vamos jogar com a liga inglesa de novo, ela não está no máximo de fitness e tal e tal, mas está quase, vai gastar aqui um... vai gastar se tivesse, não tenho... não vou... não tenho... Vou tirar aqui um bocadinho mais no coutinho, mas não é por aqui amigos, é em termos de fitness que a equipa está bem, vamos ver o que é que vai dar no último jogo que o Silvio trouxe a liga portuguesa, hoje vamos trazer, começar esta semana a ver se corre bem, não é amigos? A liga inglesa, já sabem que o Silvio agora não tem novas, não tem novidades, mas elas aparecerão mais para a frente, principalmente depois de conseguir, depois de acabar esta season, as coins que eu vou ganhar vão servir, já tendo em conta que as 14.000 já estão garantidas, vai servir também para reforço, muitos de vocês pediram, Silvio venda a equipa toda da liga portuguesa e traz outra liga ou então reforça a liga inglesa e é uma possibilidade, apesar que eu com a liga portuguesa eu não vou fazer assim grandes coins, farei com os meus IFs algumas, mas não há de ser assinado do outro mundo, não sei amigos, vocês querem mesmo que se foque numa equipa só outra vez, em vez de ter duas, não sei amigos, eu sinceramente não tenho assim também muita vontade de estar a fazer outra nova, eu não tenho muita vontade de me estar a desfazer da equipa que me acompanhou desde o início deste FIFA, se bem vocês se lembram desde o primeiro episódio de Ultimate, com o objetivo de construir a equipa portuguesa rumo ao título da primeira divisão, não o consegui e vai ser difícil conseguir, tendo em conta o treino que o Silvio tem de FIFA, não tenho jogado muito 1-0 amigos, muito importante, já enchei cheio de agafanhotos isto, a sério amigos, consegui, parecia fácil, mas de facto aproveitar aqueles começos de jogos em que parece que as equipas, a equipa que não começa com a bola parece-se um pouco mais lenta e de facto o Silvio vai aproveitar isso mesmo, para se chegar ao golo, mas amigos, não, pensar que já está feito, porque isto aqui, pode dar muita volta, isso já se deu a ganhar jogos e a perder, já me diria perder e a ganhar, tudo pode acontecer, o futebol é mesmo assim, por isso é que é tão bonito, Toré, bola para trás para Walker, aqui para a direita para William, já a passar, por bem aqui para Toré que ajuda o ataque, bola em Coutinho, Coutinho, penalti, ai a sério meu, eu queria ter passado, feito os fake shots, e era mais certo o êxito, mas fiz fake shots, agora rastiram a bola um bocadinho, de forma agressiva, mas pronto. Ui, está a voltar o leg, sério? Bem Ramírez, nis, né, não, papá, Bane White,oc mening Lopes, se nem vive aqui para deles leash, sou sem-se-se-se-si-sé. oi, que perigo, que perigo, que perigo. Lorrieze, vai miudo... Alexios Sanche, não é problema! Bem? Persbreaking bia de Perfiadra! Beth Pimenta... Luiz, vai espiritueta... Adilingue é ruimStank? Ali está funcionando extremamente com as999, Não, não, não. Olha! Sério, Toure. Estava a passar uma bola para ele próprio. Aí o gajo ficou queixoso. Então ninguém vai lá? Ah, é. Está dando uns lequezitos. Não sei se vocês estão a perceber. Mas o Jesus está a senti-los bastante. Não, não. Tem que ser sempre um jogo bem gravado. Tem que ser sempre a ver lag. Coutinho. Mal feito, mal feito. Eu já sabia que este espaço não entra. Não sei porque é que insisto. Ele tem aqui jogadores de nomes estranhos. Mas são grandes para caraças. Uh, estão a ver. Fiz fake shot. Não tentou porque lagou na altura que eu fiz o fake shot. Nem estou... Bem. Bora lá acelerar isto que eu tinha. Sério, Toure? Toure! Que tiro! Uma estrape! Ah, sério. É canto. Bem. Grande defesa. É um bom desafio entre os dois e dois. E esse é o outro. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Walker. Bola para Sanchez. Bola para Sanchez. Muito espaço. Passou por um. E depois não vai passar por segundo. Não é que queres passar por toda a gente? Se é claro que a bola não entra, não é? Desperdices estas oportunidades. Depois, mais para a frente, se eu preciso. Vais-te precisar. Vais-te queixar deste gol. Isso vai ajudar a aumentar a pressão. Já não está a mostrar grandes argumentos. Mas não interessa. O jogo pode mudar, amigos. Ah, Sorabi. Deixe-me jogar. Não é uma alcia minha. Nicholas Otamendi. Aqui é Walker. Bem. Bem, William. Bem, William. Tinha que ser, amigos, não é? Não podia poder dar mais. Lukaku! Grande jogada, amigos. Grande jogada. Se finalmente as coisas saírem bem. Também merece esta equipa da Liga Inglesa. Isto tem que estar uns likesitos, amigos. E eu não estou a favorecer nada. Mas também deve estar likes para o meu adversário. Estão começando a 2-0. Vamos ver o que é que dá, amigos. Vamos ver se se consegue, de facto, ganhar. Porque se eu conseguir ganhar este jogo, fico muito, muito perto da tão desejada subida de... ... 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